Ah, mas eu não acredito, Calixto. Depois da desfeita que ela lhe fez, o senhor ainda tem coragem de querer falar com Dona Mimosa? Não, mas é da minha obrigação, seu Pedro. Ela desmaiou depois do meu beijo. Pode ser que ela tenha desmaiado de horror. E eu, como um homem cheio das finuras que eu sou, eu tenho a obrigação de falar com ela, saber como é que ela tá passando. Você é um safado, Calixto. Você tá querendo é mesmo dar um beijo em Dona Mimosa, que eu sei. Não, Deus me livre, guarde. Eu só acho que eu tenho a obrigação de perguntar de saúde dela, só isso. Obrigação, obrigação, você não tem de coisa nenhuma. Mas você quer vir, então você vem. Fique sabendo que Catarina vai vir também. O quê? Ela vai andar na carroça de novo? É, diz que tem que resolver umas coisas e que quer aproveitar pra ir com a gente e que eu não posso impedir. Diz que, ó, que quer falar com o feirante. Nossa, quer falar com o feirante o quê? Diz que tem a obrigação de falar com ele por conta da partida de queijo salgado que a gente deixou lá com ele. Fala que quer fazer sala com ele, que é pra ver se ele compra mais. Nossa, a partir de que o senhor levou ontem tava boa, não tá? Garante ela que sim, né, Calixto? Bom, Catarina tem seus defeitos, mas uma coisa a gente tem que admitir. Não é, Calixto? Catarina foi criada mesmo, foi comendo muito bem. Há de saber quando é que é que um queijo tá bom ou quando não tá. Não vai pegar nenhum cestinho de queijo, não, Calixto? Não, o senhor já levou todos. Vamos, Bianca! Eu só tava terminando de me arrumar. Está bom? Está! Viu como sou generosa? Hum? Só porque você vai hoje ver o professor, deixei que usasse um vestido bom. Hum? Ah! Dona Mimosa, que bom que lembrou. Ai, eu e Bianca temos tantos a fazeres. Esse café é de me dar forças. Ai, mas o que é isso? Ah, mas esse café está horrível. Mas o que você botou sal no café? Botei? Nem percebi. O que é isso? Parece que esse bolinho foi feito de borracha. Mas o que é isso? Mas não tá bom? Mas como que um bolinho feito de borracha pode estar bom? Está pavoroso? O que está acontecendo com a senhora, Dona Mimosa? Ah, Dona Marcela. Eu vi o céu. Eu vi o céu. O que? Essa velha entrou para alguma religião? Não, Marcela, não. É modo de falar. Ah, não. Mas a Dona Mimosa está muito esquisita. É o jeito dela, Marcela. Vamos dizer assim que ela esteja nas nuvens. Nas nuvens? No céu? Eu sei que parece que ela está com a cabeça voando. Hum, alguma coisa estranha está acontecendo com Dona Mimosa. Perfeitamente, Dona Marcela. Foi ótimo que tivesse avisado antes. Ah, sim. Já deixei o prisioneiro lá à sua espera na sala de visitas. Não fico grata. Sim, mas eu não correria nunca o risco de ser deselegante com uma dama como a senhora. Então, por favor, vamos? Não, não. Eu não vou falar com esse rapaz. É apenas a minha enteada Bianca que veio conversar com ele. Mas, nesse caso, a senhora se responsabiliza. Claro que sim. Sabe, doutor delegado, eu sou madrasta. Mas Bianca é para mim como se fosse uma filha minha. Hum? Só penso na felicidade dessa menina. Vá. Vá. Sim. Acomode-se. Deixa eu, por favor, senso. Sim. Acomode-se. Acomode-se. Ai. Ai, por favor. Ai, por favor.